Bom, primeiro eu quero deixar registrado que eu sou um dos maiores fãs vivos no Brasil, no mundo do Gabriel Jesus, tá? Até mudei meu nome, brincadeira. Meu nome é realmente Erlão Jesus, tá? Então a gente tem, além de tudo, tem o mesmo sobrenome, é uma pena que eu não sou prima dele, mas enfim. Ontem estava eu, inclusive, numa barbearia, né, assistindo esse jogo que o Gabriel Jesus acabou, né, pelo ar, só fez dois gols e tudo mais. Antes do primeiro gol ele me faz um lance e ele erra lá e tal. E tinha um cara que falou, soltou um, nossa, que moleque grosso, do nada. E aí no lance seguinte o Gabriel Jesus entortou dois zagueiros, sofreu o pênalti, fez o gol e ainda depois fez o segundo gol. Aí o cara ficou, obviamente, com uma baita cara de bunda, né, infelizmente não deu pra tirar foto, devia ter dado, colocado o celularzinho de lado aqui e mostrar, porque realmente o cara ficou muito sem graça, mas enfim, né, o Gabriel Jesus adora fazer isso que é calar aí, é incrível. Mas enfim, ele relembrou o Palmeiras aí, né, depois do jogo. Vamos ver o que ele falou, né, pro Arsenal que tá caminhando pra um título inglês e o Gabriel Jesus para o quinto título inglês. É impressionante, vamos ver. Bom, foi exatamente o que eu disse, não sobre gastar menos ou algo assim, mas sobre o sentimento, né, eu vivi algumas coisas já na minha carreira, apesar de ter 25, completando na segunda 26, ser novo, eu vivi bastante coisa, graças a Deus, né, por me capacitar, eu vivi isso no Palmeiras, um clube gigante, que não ganhava o brasileiro há 20 anos, e quando o Edu foi falar comigo sobre o projeto, eu falei, é isso que eu quero. E foi a primeira coisa que eu falei pro pessoal, inclusive primeiro pro Magalhães, acho que ele falou essa semana, que foi a primeira coisa que eu falei, se todo mundo se ajudar a jogar junto, independente de craque, de excelente jogador, de world class, né, jogador, se ajudar em campo, todo mundo fazer um pouquinho a mais, correr pelo companheiro, a gente pode ganhar sim a Premier League, a gente não vai disputar por segundo, terceiro, a gente vai disputar pra ganhar, porque qualidade a gente tem, independente de idade. Óbvio que nesse período a idade conta um pouquinho, porém, pô, tem bastante jogador aqui que não estava jogando em alto nível, porém tem muita qualidade. Hoje, quando junta todo mundo que quer, ambição, que tem qualidade, aí esse projeto é o que tá acontecendo agora. E é muito doido, porque assim, né, tem essa comparação de tá um tempo sem ganhar o Campeonato Nacional, né, o Arsenal, e se você comparar até com o time do Palmeiras lá de 2016, você vê algumas semelhanças, né, alguns jogadores jovens, né, buscando o seu lugar aí, tudo bem que aquele time tinha os caras experientes também, mas o Arsenal realmente, cara, vai provavelmente sair dessa fila aí e levantar o Campeonato Inglês jogando muito e também com aqueles jogos de famosos, a sorte de campeonato, competência, mas vários jogos aí ganhando no finalzinho e tudo mais, então realmente é muito da hora e o Gabriel Jesus, no começo do campeonato, era um dos líderes técnicos aí do time, acabou se lesionando e agora voltou, estava sem fazer gol e foi lá e meteu o gol, fez dois, né, e me lembrou muito de quando ele estava de jejum de gols pelo Palmeiras em 2016 e foi lá e fez aquele gol contra o Atlético Mineiro, lá no Orto, um puta jogo difícil, o moleque foi lá e decidiu, o moleque é decisivo demais, cara, quem fala mal, é, o bom que quem fala mal geralmente passa vergonha já, né, então, pelo menos é rápido, beleza, comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, é nóis.